Tá gravando? Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu Me dá o mesmo silêncio que o meu cachorro Pelo amor de Deus, mãe Ô mãe, você para de falar É porque você foi partiu, amado aí Ai, que saudade que eu sinto de tu tudinho E desde a época que eu parti você ficou Vai correr atividade aqui no meu quintal todinho Agora eu voltei e você parti Não acredito, magrelinho, puta, quem pariu? Agora eu estou aqui, tô boladão O meu cachorro com 20 anos partiu o irmão O magrelinho, você descanse, pai Meu coração está chorando, não aguenta mais Mãe, 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 respeita Mãe, respeita Passa tudo na vida, velho, vai dar o coração O meu cachorro morreu e eu não quero saber Olha em verdade, deixa meu cachorro cá pra morrer Precita ela demorar aqui no meu cachorro Eu vou morrer no tempo, vou falar um pouquinho Eu tenho uma história com meu cachorro por lado E mês em mês ele partiu todo dia Ele viajava, ele entrava pra guerra É o magrelinho, mãe, o cachorro brinou o cachorro Meu cachorro já foi islâmico Meu cachorro já foi até poeio Você não gosta de nada pra cá Mãe, pelo amor de Deus, me dá um minuto de ciência Mãe Mãe, mãe, o que? Mãe, eu vou, eu vou Vou entrar no cachorro, deixa eu conversar um pouco com ele Tá bom, calma aí É hoje que não toca O meu cachorro até batiu pra guerra Foi pra aí já eu e Jônico porra puta